5 da manhã chegando em casa Eu tô do lado que bebe, e chora, e liga, e fica E você tá do lado de outra pessoa, levando sua vida 5 da manhã chegando em casa, faz uma tentativa acostada Tentei, liguei, beijei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, e chora, e liga, e fica E você tá do lado de outra pessoa, levando sua vida Eu tô do lado que bebe, e chora, e liga, e fica E você tá do lado de outra pessoa, levando sua vida Fazenda ao vivo, eu dei Rogério Grupo deles Chama na volta, chama no piseu Isso é clã de Rogério ao vivo Só no piseu Eu sei que tudo nessa vida um dia eu passo, mas não vou deixar a vontade, eu tenho que passar Eu tenho dinheiro, era problema, e hoje soube a fumaça e graça Joga com mente milionária no corpo e o pé falado Eu gosto do nosso estilo, da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não creio que é apaixonado Sou romântico, safado, e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra descer daquele jeito que tu gosta Eu pego de jeito, entro nesse rabo, caralho, gostoso, bota, bota Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu pego de quarto, entro nesse rabo, gostoso, caralho, bota, bota Isso é clã de Rogério ao vivo Viu com Deus Eu sei que tudo nessa vida um dia eu passo, mas não vou deixar a vontade, eu tenho que passar Eu tenho dinheiro, é problema, eu tenho uma fumaça e a derraça e sabe jogar Mente milionária no corpo e o pé falado Eu gosto do nosso estilo, da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fique apaixonado Sou romântico, safado, e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu pego de jeito, entro nesse rabo, gostoso, bota, bota Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu pego de jeito, entro nesse rabo, gostoso, caralho, bota, bota O que a vontade Bueno, você Gama na bota Por essaода vivo, eu tenho Gonçalho Gama na bota A vaquejada começou, o paredão tocando Faço lá tudo nem olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, nem o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autoridade não importa, a gente chama na canhota A bola não importa, adivinha quem ganhou Lá vinha minha escuta, sai logo, penso pesado Montar ali no meu cavalo e tomar ali pra ter amor Montar logo vai, montar logo vai Tá quicando, rebolando no galope do papai Montar logo vai, montar logo vai Tá quicando, rebolando no galope do papai Lá vinha minha escuta, sai logo, penso pesado Montar ali no meu cavalo e não sai da canhota A vaquejada começou, os paredão tocando As luna tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, nem o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autoridade não importa, a gente chama na canhota A bola não entorta, adivinha quem ganhou Lá vinha minha escuta, sai logo, penso pesado Montar ali no meu cavalo e tomar ali pra ter amor Montar logo vai, montar logo vai Tá quicando, rebolando no galope do papai Montar logo vai, montar logo vai Tá quicando, rebolando no galope Montar logo vai, montar logo vai Tá quicando, rebolando no galope do papai Montar logo vai, montar logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Ao vivo! Esse é pra dançar, esse é pra dançar Grupo desse ao vivo! Dos teclados, meu maestro, leu e dos teclados! Tu quer piseiro? Eu lembro de Rogério Alvim! Sou do piseiro! Sou do piseiro! Sou do piseiro! A bota vai chamando e a poeira levantou Mas vinha tudo doida, tudo querendo dançar O parego tocando e nós botando pra parar Ero, erro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levanta do respeito desmateiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantado, respeito, desmasteiro Tu quer piseiro? Quero E o setor de Rogério ao vivo Com você volta em seu interior A volta vai chamar e a poeira levantou Mas vinha tudo doido, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós mudando pra adorar Com você volta em seu interior A volta vai chamar e a poeira levantou Mas vinha tudo doido, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós mudando pra adorar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantado, respeito, desmasteiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantado, respeito, desmasteiro Chama no piseiro Chama no piseiro Chama na bola Chama no piseiro Chama no piseiro Se for embora agora vai, você ninguém amou Eu quero o filho seu, eu não suporto até aqui Não vale parar pra pensar no que a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente do seu quarto numbre Embaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai, você ninguém amou Eu quero o filho seu, eu não suporto até aqui Não vale parar pra pensar no que a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente do seu quarto numbre Embaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Ao vivo Ao vivo Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha que eu vou te dizer Preste atenção novinha que eu vou te falar Quica, quica, quica agora com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 quica agora com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Chamando em piseira Dissecando e Rogério Alvim Parra de dança É grupo 10 Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha que eu vou te dizer Preste atenção novinha que eu vou te falar Quica, quica, quica agora com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica agora com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Com os teclados Leu o dedo os teclados Pra você dançar e se apaixonar Leu o dedo e Rogério Alvim Acontece que você entra na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais dúvidas além dessa vida Eu quero que nem todos estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Chegando um dia ruim Chegando um dia ruim numa noite fria Eu quero ter você bem pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais dúvidas Se tiver mais dúvidas além dessa vida Eu quero que nem todos estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Chegando um dia ruim numa noite fria Eu quero ter você bem pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Se você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Se você não quero mais ficar Chamando a porta Chamando o piseiro Isso é Cleo, Dei, Rogério ao vivo Trupo desse Pra você se apaixonar Eu Dei, Rogério ao vivo Som do piseiro Vem cair uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto Que você sabe fazer Se me der seu amor do tanto Que me dá prazer Já você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu, 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 miludindo E eu fico milu, fico milu, tá caindo Você fica milu, milu, miludindo E eu fico milu, fico milu, tá caindo Vem cair uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer E para que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer De mim desce amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, que eu quero ir dar um mais Se ficar me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no, vá caindo Se ficar me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no, vá caindo Ao vivo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Com medo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não tenho amor do tanto que me prender Não tenho amor do tanto que me prender Não tenho amor do tanto que me prender Mas o povo que eu tenho eu posso te dar Não tenho amor do tanto que me prender Não tenho amor do tanto que me prender Mas o povo que eu tenho eu posso te dar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, do resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, do resto cuido eu Ao vivo! Só no pizê! Só no pizê! Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carência, eu te uso, eu te devolvo por ser titular Seria o jeito certo pro meu coração, se um pouco mais esperto Não deixar sentimento onde tem que ser despreto no pedaço Teoricamente tinha que ser apenas um objeto Como é que faz, como é que faz, quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz, quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o seu que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem É você curtir dançar na paixona Seria o jeito certo pro meu coração, se um pouco mais esperto no pedaço no pedaço no pedaço Como é que faz, ninguém diz como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o seu, que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Fazendo ao vivo pra você dançar Grupo deles Pra namorar comigo tem que entender que eu tô sonando Pra namorar comigo tem que entender que eu tô sonando Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Mas se é um problema eu vou ter que te contar Esse é um problema eu vou ter que te contar Vai ter que me curar Vai ter que me curar Pra namorar comigo tem que saber que eu sou sonando Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Olha, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Mas esse é um problema eu vou ter que te contar Esse é um problema eu vou ter que te contar Vai ter que me curar, vai ter que me curar Vai ter que me curar, olha vai ter que me curar Vai ter que me curar, vai ter que me curar Vai ter que me curar Bora simbora, balança, tu quer fizer o pé? Esse é Corde Rogério ao vivo Ao vivo Essa é pra dançar essa paixona É grupo desse ao vivo Nos teclados, Cléudia Isso é Cléudia e Rogério Alvim Dançando forró, cigarrão Que dançando ela da show Mas ela quer curtir É dançar, dançando, vim, paz e namor E quando essa música toca Todas as mulheres vão pirar Ei, ela endoidou É parceira, amor, dançando e beijando Do jeito que eu gosto, eu vou Ei, ela endoidou É parceira, amor, dançando e beijando Do jeito que eu gosto, eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no cangote dela Toma, toma, essa mulher pirou Do jeito que ela gosta, eu dou Eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no cangote dela Toma, toma, essa mulher pirou Do jeito que ela pede, eu dou Dançando forró, se garante Beijando ela da show Mas ela quer curtir Mas ela quer curtir Quer dançar, dançando e fazendo amor E quando essa música toca Todas as mulheres vão pirar Ei, ela endoidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto, eu vou Ei, ela endoidou Quer fazer amor Dançando e beijando Do jeito que eu gosto, eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no cangote dela Toma, toma, essa mulher pirou Do jeito que ela pede, eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no cangote dela Toma, toma, essa mulher pirou Do jeito que ela pede, eu vou Chama na ponta Chama no pise Chama na ponta Chama na ponta Chama na ponta Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no chão Descendo, descendo, rebolando até o chão Mandar o braço do parceiro Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bumbum no chão Mexendo, mexendo, rebolando até o chão Os teclados Os teclados Leia o dedo dos teclados Ao fim Bora balançar, bora balançar Tô Tô Legenda por Sônia Ruberti